A terceira temporada de Cobra Kai terminou de forma eletrizante. E agora, galera, está muito mais além de competição, está muito mais além de rivalidade esportiva entre dojos. E isso pode trazer consequências difíceis para o Johnny Lawrence e principalmente para o Daniel Larusso. E eu abro o vídeo de hoje com uma frase do Sr. Miyagi. Se você está buscando vingança, pode cavar duas covas. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala, galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Agora é guerra. John Creezy não quer mais vencer uma luta. Creezy quer exterminar os seus inimigos. E para isso ele recorre ao seu velho amigo de guerra, Terry Silver. Que nos flashbacks da terceira temporada mostra que deve a sua vida ao Capitão Creezy. Ao mesmo tempo, Daniel Larusso teve o seu treinamento com o Chozen e aprendeu a parte do Miyagi-Do que era usado na guerra para neutralizar e matar os inimigos. Daniel também deixou se levar pelo ódio e quase aplicou essa técnica no Creezy. Quase matou o John Creezy. Isso só não aconteceu porque na hora a Samanta e o Miguel conseguiram chegar para impedi-lo. Johnny, por sua vez, quase foi morto pelo Creezy. E ele ia permitir que o Daniel finalizasse o Creezy. Chegando, inclusive, a fazer um sinal de positivo para o Daniel dar um fatarte no Creezy. E agora, meus amigos, como o Daniel Larusso vai lidar com isso? Será que o Daniel vai conseguir controlar o ódio que o consumiu e o quase fez matar o Creezy? Como o Johnny Lawrence vai lidar com o fato de ter perdido a luta para o Creezy e ser salvo pelo seu principal rival, Daniel Larusso? Será que essa rivalidade finalmente acaba agora? Eles ficam amigos? Ou vai ser só mais uma aliança temporária? O que o sádico Terry Silver está fazendo nos dias atuais? E o que vai acontecer agora com a chegada desse vilão? Em Karate Kid 3, o Terry Silver era um empresário megalomaníaco, milionário, capaz de fazer qualquer coisa para ajudar o seu amigo John Creezy. E eu não tenho dúvidas de que ele está de volta nessa quarta temporada, galera. Se vocês lembrarem, Karate Kid 3 acaba do nada, exatamente no momento que o Daniel Larusso vence a luta contra o Mike Barnes. E nós não sabemos como ficou a relação de o Mike Barnes com o Terry Silver depois dessa luta, porque o Barnes foi completamente manipulado pelo Silver nesse torneio. Será que essa história vai ser explorada na quarta temporada? Será que também teremos o retorno de Mike Barnes? Ou até mesmo o retorno de Mike Barnes trazendo um novo dojo para o torneio de All Valley? Será que essa guerra será resolvida somente num torneio? Ou será necessário a morte de alguém para colocar um final definitivo nessa guerra entre eles? E como tudo isso vai afetar na vida e no treinamento dos alunos? Falcão talvez tenha aprendido a lição. E eu acho que agora ele se torna um grande rival do Kyler para esse próximo torneio. E essa luta entre os dois promete. Eu acho que o atual campeão, o Miguel, ele não vai enfrentar na final do torneio nenhum lutador conhecido. Eu acredito muito que com a chegada de Terry Silver também possa chegar um novo competidor. Um competidor muito mais ameaçador. Alguém que realmente possa colocar medo no Miguel. Porque o Miguel quebrou o Kyler no final dessa temporada. Então eu acho que ele não é um rival à altura para o Miguel. Então, assim como em Karate Kid 3, eu acho que o Terry Silver chega e traz um cara de peso para enfrentar o Miguel. E aí ele vai ter mais uma pedreira pela frente. O Mike Barnes era muito melhor do que o Daniel e já poderia ter vencido a luta em Karate Kid 3 logo nos primeiros minutos. Mas ele estava sendo conduzido pelo Terry Silver. Porque o Terry não queria somente vencer. O Terry queria trazer sofrimento para o Daniel. E também acabar de vez com o legado do Sr. Miyagi. Na terceira temporada, a empresa do Daniel LaRusso quase foi à falência. E ele quase perdeu a batalha ali para o rival dele. Aquele empresário sem escrúpulos que aparece na terceira temporada. Agora pensem comigo. Se o Daniel LaRusso teve dificuldades para lidar com um empresário comum, como será que ele vai lidar com um empresário que é o Terry Silver? O que o Terry Silver também pode fazer contra a empresa do Daniel. Galera, essa quarta temporada promete muitas reviravoltas. Esse é o primeiro vídeo de teorias que eu vou soltando na medida do possível aqui. Vocês sabem que eu recebi toda a terceira temporada com antecedência. Lá no final de novembro, eu já tinha assistido os 10 episódios e eu já tenho muito conteúdo gravado. Eu consegui durante um mês criar várias teorias. Mas eu não vou soltar tudo agora aqui porque eu preciso colocar um ritmo no canal e sempre estar trazendo conteúdo para vocês. Mas é lógico que muitas lives também acontecerão e todos vocês, lógico, estão convidados para participar e também falar de cada uma das suas teorias. Então, se vocês gostaram desse vídeo e querem continuar recebendo novos conteúdos, confira sua inscrição aqui no canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações, recomenda o vídeo, deixa o like e comenta que eu tenho o prazer de responder a todos vocês. Um dos diferenciais aqui do nosso canal é que eu sempre interajo com todos os comentários. Eu fico ligado em cada um dos comentários e respondo a todos vocês sempre. E é lógico que eu deixo também aqui o convite aberto para que você se torne membro aqui do canal. Com isso você tem vários benefícios. Lembrando que nós temos também um servidor no Discord que está bombando. Já tem mais de 100 membros e a galera lá é muito gente boa. E a gente passa o dia lá trocando ideia além do nosso grupo de WhatsApp, é claro. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!